Galera, a convite da EA, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a nova expansão chamada Aluga-se. Eu achei a ideia simplesmente fantástica. A ideia aqui é que a gente vai fazer parte de um lote onde tem unidades e em cada unidade tem alguém alugando essa casa. Então assim, tem vizinhança, vizinho fazendo fofoca, fazendo treta, fazendo festa na piscina. Cara, eu tô tão animada. Tem assim, momento do lanche coletivo, comunitário ali com a galera. Então assim, o negócio aqui é muito doido e eu tô muito animada. Eu tô louca pra conhecer aqui com vocês, pra ver como é que vai funcionar isso. Então aqui ó, comprar o ponto de Sungai, então como residência de aluguel, sim. Eu vou comprar, essa aqui é a minha personagem que eu fiz só pra esse momento, pra gente conhecer essa expansão juntos, tá? E sinceramente, nessa época de Natal, tá aqui uma ótima opção pra dar de presente também pra quem gosta de The Sims 4, porque essa expansão de The Sims 4 tá extremamente legal. Então bora ver. Então tá, mobiliada, bora lá. Ai gente, eu tô assim ó, muito curiosa. E outra, tem toda a questão assim, que tu pode ou entrar num lote já pronto, com todas as separações prontas, ou então tu pode construir num terreno do zero. Só que assim, num lote só cabem seis unidades. E no máximo assim, tu pode ir comprando vários lotes diferentes. Então por exemplo, em cada cidade, tu pode comprar um lote diferente, seis unidades, como se fosse seis casinhas de pessoas alugando em cada lote. E tu pode ter no máximo cem, tá? É o máximo que tu pode chegar. Aí aqui, galera, a gente tem que ver juntos o seguinte. Nesse pacote de expansão, tu tem roupas novas, tu tem aspirações novas, um monte de coisa nova, tá? E esse aqui tá furioso. O que que tu tá furioso? Calma. Calma, meu filho. Se acalme. A gente tem aqui, ó, a família. Bate papo, meu filho. Calma. Ó, ele tava reclamando de alguma coisa. Calma. Vamos nos encontrar aqui. Tá, então aqui, ó, Tomarangue. Então vamos lá. Ponto de Sungai, então, é a nossa unidade. E aí a gente tem, então, ó. Ó, a gente tá com quatro estrelas. Caraca, que top. Eu uso, as pessoas que tão alugando aquelas unidades, eles podem dar avaliações. Tipo assim, se é uma família que tem, por exemplo, crianças e tu não põe berço pras crianças, eles avaliam mal ali o teu estabelecimento. Se daqui a pouco tu tem, sei lá, um bebê e tu não coloca as telas e tá pra proteger a movimentação do bebê. Tudo isso eles podem ir avaliando mal. Se é uma família que quer ar-condicionado, deseja ter ar-condicionado e tu não coloca, eles avaliam mal. Então tem que cuidar tudo isso. Então vamos dar uma olhadinha e ver se tem alguma coisa aqui. Tem como verificar histórias da vizinhança mais recente. Eu tenho como bisbilhotar os vizinhos, o que é muito interessante. E deixa eu ver aqui, ó. Eu posso alterar o visual da vaga, posso comprar residência de aluguel, mudar a família ou grupo e eu posso ponderar sobre o aluguel. Então vamos lá. Então vamos entrar aqui e ela tá com sono, né? Deixa eu só ver uma coisa. Aqui, ó. Esse aqui é o nosso. Por que os outros estão vazios? Não é que a casa tá vazia. É que ela tá programada pra não mostrar aquela que eu não tô ocupando, tá? Pra ficar mais limpo, vamos dizer assim, na hora de organizar. O que ela tá fazendo aqui? Fertilizando o arbusto, tu tá cansada. Bora. Ah não, até que tá bem. Antiginástica. Clara suou bastante, ela se sente horrível. Será um sinal de que ela detesta ginástica? Sim. Vem pra cá, minha filha. Aqui é bater na porta dos vizinhos, tá? Eu vou dar uma olhada aqui, ó. Aqui, a gente tem aqui, ó. Aqui, ó. Se eu quisesse vender, por exemplo, a minha residência, eu posso vender. Aí aqui eu posso ver o contrato com essa família aqui, tá? Então o que que acontece aqui, ó? A classificação da minha unidade é grande. É uma comodidade de luxo. Tem um ambiente elegante. A manutenção que eu tô fazendo aqui é ruim. Daí regras da unidade. É proibido eventos sociais, proibido barulhos altos, ocupação máxima. Dois é bom, três é demais. E quatro sims em uma família ou grupo violam a regra. Então não pode mais do que três. Proibido sobrecarga de lixo e proibido fantasmas. Aí aqui tá a família. E aí eu posso, tipo, despejar injustamente eles, porque eles não teriam por que ser despejados. Ou de boa, né? Tá. Daí, eu quero ver o seguinte. Eu posso espionar a família. Calma. Posso iniciar uma invasão nos vizinhos. Meu Deus, isso é muito errado. Deixa eu só ver o seguinte, turma. Como é que a gente coloca aqui pra gente deixar visível essa casa dos vizinhos também, tá? Porque essa aqui, ó, é a parte que eu ocupo, certo? Então, aqui, ó, deixa eu até ir no banheiro, que ela tava querendo muito ir no banheiro. Toma uma ducha. Aí, toma essa ducha logo, que ela tava toda suja. Vamos ver aqui, ó. Ah, e ela tá louca pra ir no banheiro também. Uso o banheiro, faz tudo o que tu tem que fazer. Enquanto isso, ó, essa parte é toda nova, tá? Essa parte que mostra aqui, é... as famílias, o contrato, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho o contrato só com essa aqui. Então, segue mais ou menos a mesma... o mesmo critério, a mesma regra. E também eu posso despejar injustamente. E eu tenho que ficar, por exemplo, cuidando da casa e tenho que ficar monitorando todo o espaço. Se tem algo pra consertar, pra arrumar, tudo isso eu posso ir fazendo. Bom, então, como eu mostrei pra vocês, essa área aqui dos vizinhos, ela não aparece quando eu tô aqui, tá? Eu tô, por exemplo, aqui na área que eu posso utilizar, que é a minha. E se eu quiser ir pro vizinho, eu tenho que ir aqui na porta, por exemplo, eu posso trancar. Por exemplo, eu posso fazer instalação pra proteção dos bebês, que eu falei pra vocês, que tem que colocar a gradezinha pra eles não fugirem. Ou então eu posso fazer alguma manutenção necessária. Eu posso trancar pro indivíduo. Eu posso escolher qual, especificamente. Ou eu posso ir pra essa casa. Então eu tô indo pra lá. Aí ele dá essa carregadinha aqui, ela dá essa telinha de alguns segundos. E aí a gente chega nessa outra área. Vocês tão vendo que é uma outra área que é habitada por outra galera, né? Aí aqui, por exemplo, eu posso cozinhar, posso fazer um aprimoramento, ou servir alguma coisa. Aí eu posso, enfim, organizar. Então eu tenho que cuidar de toda essa área aqui, que eu tô responsável. vamos botar aqui no page up pra gente ver essa área de cima também, ó. Eu posso invadir ou visitar. Vamos dar uma olhada aqui pra ver como é que é essa área de cima, tá? Cada área tem um inquilino diferente. Se eu quiser, eu posso, por exemplo, pegar um terreno e construir seis unidades no máximo por lote, tá? Por terreno, são seis unidades em que seis famílias diferentes podem morar. E dessas famílias diferentes, eu tenho que agradar eles colocando os pré-requisitos que eles querem dentro daquela área que eles vão morar. Aí eu achei isso muito legal, muito legal. Tu pode construir piscina, tu pode fazer festa na piscina com os moradores, tu pode bisbilhotar os vizinhos. Então, essa parte eu achei bem legal. Tá vendo que ela tá indo por fora pra chegar no andar de cima, né? Aí aqui, por exemplo, tu já tem uma pegada completamente diferente. E aqui, ó, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês, aqui já tem um quarto de criança, já tem uma área toda bem grande aqui em cima, já é uma família grande que mora aqui em cima, né? Então, tem mais banheiros, tem mais quartos, tem tudo isso. Então, vamos aproximar aqui pra ver o que eles estão falando. É legal que tu vive realmente numa comunidade, tu cria novos laços, novas novas amizades e novas tretas também, né? Vamos ver as histórias da vizinhança. Ó, o Alex Moyer, da família e o grupo Moyer, agora ele é CEO na carreira de gerência. Ah, o mural de notificações tá cheio. Eu tenho que cuidar, por exemplo, o mural de notificações, que é, por exemplo, ah, tal árvore de pera não geminou, então eu tenho que ir lá e tenho que dar conta disso. Tal coisa tá estragado ou eles querem que eu coloque alguma coisa dentro da casa. Tudo isso eu tenho que cuidar. ó, o que tá rolando aqui? Aqui tá a família que mora aqui interagindo. Aí uma das coisas que eu acho muito legal, ó, tem uma revolta inquilina aqui, ó. Prometer condições melhores pros seus sims inquilinos. Ligar pro sim proprietário e pedir melhores condições. Eles estão revoltados, socorro! Galera, essa eu acho a parte mais doida. Tu tem que começar, ó, chegou a hora, a família o grupo Lin da unidade ponto de sungai onze benha aguentou as péssimas condições de moradia por um tempo demais e está prestes a começar uma revolta. Tente enviar uma carta de conciliação pelo correio e visite a unidade rápido para sanar as preocupações antes que a classificação da unidade seja afetada. Vocês lembram que quando a gente começou a minha classificação tava super alta? meu Deus, socorro! Meu Deus! Meu Deus! Eu vou elogiar a casa. Meu Deus! Conversa, minha filha. Faz amizade e acalma eles. Meu Deus! Assim, ó, tu pode arrumar treta com os vizinhos, tu pode ser amigo, tu pode bisbilhotar, tu pode invadir. tem muitas opções e assim, galera, a ideia desse vídeo de hoje é a gente trazer um pouquinho ao convite da EA essa expansão pra vocês terem uma noção do que que se trata e se vocês se animam a jogar. Eu, sinceramente, fiquei muito instigada pra conhecer melhor, ver os detalhes aqui dessa expansão e jogar bastante. Eu quero fazer uma comunidade unida, chega de protestos. Então, galera, se vocês curtiram bastante, esse vídeo aqui dá um like, bora que te bora, jogar, curtir DCM4, que é um jogo maravilhoso e essa expansão Aluga-se tá muito legal. Se vocês quiserem live, comentem aqui pra gente saber. Vai ter sorteio também dessa expansão Aluga-se, então fiquem atentos nas nossas redes sociais. Valeu demais pela companhia e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!